Jundiaí avança cada dia mais no seu desenvolvimento. Isso aumenta a responsabilidade do governo municipal de cuidar da cidade e das pessoas que aqui vivem. Com localização estratégica por estar no centro da macro-metrópole paulista, Jundiaí é considerada uma das principais cidades do Brasil. Está apoiada por amplas malhas rodoviária e ferroviária e um aeroporto para voos executivos, pela proximidade com o Aeroporto Internacional de Viracopos e com o Porto de Santos. Aliado a bons indicadores como o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano e com forte influência em toda a região, o município de quase 400 mil habitantes apresenta um polo industrial formado por mais de 2 mil empresas. Somadas aos ramos de serviços, comércio e agropecuária, o número de estabelecimentos responsáveis por gerar emprego e renda no município supera a casa dos 21 mil. Algumas ações criadas a partir de 2013 pela administração municipal garantem que tudo isso possa realmente beneficiar a população local e também da região. O anúncio da vinda de cursos profissionalizantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia já demonstra a preocupação com o futuro da população. O Instituto, inclusive, antecede a instalação da Universidade Federal de Jundiaí, a primeira da região, que é formada por quase 1 milhão de habitantes. A mobilidade urbana é outro ponto prioritário no governo, principalmente no que diz respeito ao trânsito e ao transporte. Novas obras viárias, mais espaço para o pedestre ou ciclista, além da implantação do sistema BRT, estão no programa de governo da Prefeitura de Jundiaí. O uso estratégico das câmeras de monitoramento e do sistema OCR, que faz a leitura de placas de veículos, fizeram com que os índices de criminalidade tivessem significativa queda na cidade. E a Guarda Municipal ainda vai contar com mais 200 novos guardas, que já estão sendo contratados. Isso é quase o número atual de GMs que atuam em Jundiaí. Na saúde, um novo hospital municipal, as UPAs, as unidades de pronto atendimento 24 horas, As novas unidades básicas de saúde e a contratação de mais médicos vão garantir a qualidade de vida necessária para as famílias jundiaíenses. Jundiaí agora está no rumo certo do desenvolvimento, com planejamento e sustentabilidade. Venha fazer parte você também dessa nova era no município. Prefeitura de Jundiaí. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas.